Vamos falar agora o que é escoliose, aquela deformidade que dá na coluna, mais frequentemente no pico de crescimento, um pouquinho antes da puberdade. A gente vai acompanhar agora o que um médico importante disse para identificar os primeiros sinais. A gente vai acompanhar juntos a reportagem do nosso quadro Saúde Preventiva de toda sexta-feira. Olha aí. Matheus é atleta paralímpico, campeão brasileiro de halterofilismo e skatista. Nasceu com malformação da coluna vertebral e desenvolveu uma escoliose de alto grau, uma deformação em S na coluna vertebral. Graças aos exercícios físicos e ao acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, não precisou fazer uma cirurgia corretiva. Eu sentia muita dor assim quando eu ficava parado. Ficava parado era dor na certa. Aí eu vi que eu estar em movimento melhoraria e foi o que me motivou a continuar nos esportes também. O trabalho que a gente faz são com profissionais da educação física, profissionais que entendem do corpo humano e está tudo certo. O não conseguir das pessoas que falam para mim é o que me motiva a conquistar o que eu sou hoje. A escoliose é o problema mais comum de coluna em toda a população. Ela passa a ser grave quando o ângulo de curvatura se aproxima dos 50 graus, porque pode ampliar ainda mais com o tempo e apresentar fortes dores. Manter uma boa postura e praticar exercícios de fortalecimento e alongamento estão entre as recomendações dos médicos especialistas. Mas não evitam a deformidade se já existir uma predisposição genética. Ou seja, o problema pode ser uma herança de pai para filho. A identificação é visual. Alguns dos sinais são ombros desnivelados e cintura ou costas tortas. Um especialista em coluna vertebral faz o diagnóstico a partir de um raio-x. Durante o acompanhamento, os dois períodos de maior atenção são na infância até os 5 anos e na adolescência, entre os 10 e os 15 anos em média. Porque nos momentos de maior crescimento, chamado estirão, a escoliose pode piorar de forma rápida. Por isso, este médico recomenda que a deformidade seja tratada o mais cedo possível. Quanto mais jovem o paciente, melhores os resultados. Depois de mais velho, na maioria dos casos, somente a cirurgia é capaz de corrigir o problema. Como é um problema de deformidade esquelética, a capacidade que o trabalho muscular tem de reverter essa deformidade não é tão alta. Nesses casos em que você tem altos valores angulares. Agora, o paciente que tem 15 graus, 20 graus, 25, esse vai se beneficiar bastante das atividades físicas e não vai precisar chegar ao tratamento cirúrgico, né? Desde que já tenha passado também nessa fase de estirão do crescimento ou se estiver nessa fase, use o colete direitinho para justamente evitar que chegue a precisar da cirurgia. Maravilha. Depois de aprender tudo isso, um beijo aqui para o Matheusinho, modelo, influencer, atleta e aqui no nosso DF Noir. Bom te ver, Matheus.